Fala pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui é Cássio do canal Cássio Hidroconicos. Pessoal, olha só, o vídeo hoje vai ser bem breve, bem rápido, mas bem objetivo. Hoje nós vamos mostrar para vocês aí o andamento daquela cebolinha que a gente estava produzindo. Mas, bora para o vídeo! Pessoal, olha só, estamos aqui com a cebolinha. Eu prometi a vocês de fazer um segundo vídeo, mas eu não consegui. Foi muita correria, começou as vendas a todo vapor. E a gente acabou não fazendo o vídeo. E aqui a gente está no finalzinho da colheita da cebolinha, fazendo esse vídeo para vocês. E olha só, nós já colhemos toda essa banca aqui de cebolinha. Até lá embaixo, vendeu muito bem, graças a Deus. E agora, nós estamos aqui colhendo as últimas cebolinhas. Aquela parte ali é deitou um pouquinho, mas nada que atrapalha, ela não entortou, ficou perfeito, olha só. Cebolinha retinha. Aqui nós estamos colocando duas cebolinhas por uma, ou seja, estamos vendendo duas por uma. Por que estamos fazendo dessa forma? Porque a cebolinha, ela desenvolveu muito rápido. Foi menos de 30 dias, ela chegou nesse porte. Olha só, pessoal, que coisa linda. Cebolinha com mais de 40 centímetros. Raiz legal, branquinha. Produzindo aqui, bacana. Então, essa cebolinha aqui, pessoal, se deixasse ela, ela com certeza encheia muito. Só que a gente não trabalha dessa forma. O intuito é a gente produzir rápido, vender rápido e já produzir mais. Então, aqui nós estamos finalizando ela, estamos colhendo. Aqui foram 600 pés de cebolinha. Melhor, saiu muito bem, desenvolveu muito bem, não tive problema nenhum. Com essa cordinha que nós colocamos, ficou bem legal porque ela não entortou. Ficou uma cebolinha bem reta, olha só. Nada de tortura. Claro que algumas entortou um pouquinho, mas isso aqui não atrapalha. Olha só. Então, pessoal, nós gostamos bastante. Como a gente vende ela aqui com a raiz, tem muita gente que fala, ah, por que você não corta? Pessoal, simples. Porque se eu cortar essa cebolinha, aqui na minha região não está dando muito certo a gente cortar. Porque quando a gente corta, ela acaba murchando. Então, a gente está vendendo ela com a raiz e teve melhor aceitação pelos clientes. Dessa forma aqui eu consigo vender, poxa, centenas rápido. Se eu cortar, vai ser como uma cebolinha normal. Então, não vai vender tanto, entendeu? Então, esse é o motivo da gente trabalhar dessa forma. E como ela sai rápido, então a gente compensou. Beleza? Aqui nós temos, estamos trabalhando um cano de 50. Como a gente tem bastante cano de 50, então compensou a gente fazer dessa forma. E tanto aqui, quanto daquela outra forma na serra, como eu já mostrei para vocês. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Veja o seu joinha, seu comentário. Se você não gostou, também pode deixar o joinha aí para baixo. Eu aceito da mesma forma. Mas, eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou a gente até aqui. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.